Viu? 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 Ai, amei, Gil. A gente tá conectado. Eu tava falando de você agora. Nosso sentido aranha, ó, tá bombado. Ai, olha só, não vou conseguir fazer meu quadro. Tá lascado com vocês hoje. Mentira, por quê? Olha, eu não consegui, amigo. Por quê? Porque olha, eu tô indo amanhã pro meu doutorado lá na Califórnia. É, a vitória do cego. Mas assim, depois do teu vídeo, não tinha como eu não vir conhecer vocês. Maravilhoso o vídeo dele. É o que eu tô falando. Mal chegou, ainda tá falando que vai sair. Tô falando, meu bem. Chegou e falou que não vai fazer o que prometeu. Entendeu? Fica quieta. O que que é isso? Eu, hein? Silêncio. Opa, opa. Que coisa mais feia, Nanny People. Que isso? Eu sou maluca. Essa daqui é uma amiga nossa, maluca, deslocada da realidade, que vive aqui se andando a gente. Mas ela já tava de saída. Tava nada, eu tô ótima aqui. Pode continuar, vai. Oh, meu pô. O que que a gente fala, gente? Mas me conta, o que você achou do vídeo? Tô garota, tô magra? Eu já tava na minha mente. Mas me fala, o que que você achou do meu vídeo? Gente, eu tava garota. Gente... Eu fiquei magra no vídeo. Faz aqui a linha confessionário e me diz a verdade. Mulher, maravilhoso. Uma super produção, pra começar, né? Ah, eu amei. Olha, eu adorei. A parte que o Márcio me regozijei. A parte da escumada que tu, quanto que as contou... Ah! A do inferno. A escumada, mulher. Que tu fala que elas cuidam sozinha da pensão. Sozinhas, não, velho. Elas cuidam junto comigo. Tá? Porque eu sou concierte daqui e eu ajudo em tudo. Tá, meu bem? Inclusive, eu tô super atarefado. Tá, Gil? Porque assim, me casei, né? Ai, meu Deus. Acabava, velho. Aqui. Tô super comprometido. Cheio de pepino pra resolver. Marido tá em Cuba. Ai, eu tenho que cuidar de uma quinta gay. De um sábado babado. Eu tenho mil coisas e a minha vida tá meio difícil. Difícil? Difícil? Difícil foi a mãe dele que viveu quando essa criatura nasceu. Essa criatura, quando nasceu, olha a cabeça. Como é que dá pra ser uma cabeça no lugar daquele? Uma cabeça desse tamanho, já nasceu de peruque, sem chapinha. Meu amor, todo mundo conta as más línguas que o Murundu inteiro só ouviu um pudrita cortar da mãe. Ah! 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 Ah, Gil, corre aqui comigo. Vem cá, vem cá. Rápido, rápido. É pra gente fugir da radiação dela. Não pode pegar em você. Eu tô aqui, não vai ter o quadro. Mais uma ajuda pra tuas finanças te organizar, eu vou dar. Hum, obrigada, Gil. Muito obrigada. Ai! Eu tô muito animada com isso tudo. Eu não sei o que eu falo, mas eu tô animada. Ai, então, Alana, que eu ajudei também umas dicas, assim, de como ajudar tuas finanças, pra ser regoso, já que vigora tudo. Eu quero é dinheiro da minha conta. É isso que eu quero. Pix, eu sei que você não vai passar, que eu te conheço. Ó, francamente, eu sou mulher de ouvir. E agora ajuda de ex-BBB funcionário de Ana Maria Droga. Não, 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 não! Olha pra isso! Olha pra isso! Não importa, só importa. Vem cá, vem cá. Ela é recalcada assim mesmo ou é uma coisa da Ozzy? É louca, ela é equivocada. Ela é do fã-clube da Palmirinha. Ah, ela tem coisa com a Ana, então cabe isso. Vou te falar uma coisa. Quando eu te olhei, eu saquei logo que a gente ia ser uma dupla. Que a gente ia ser, tipo assim, um maçã de uma Júnior. É! Sabe isso? Eu tô certa. Ai, tô certa. Só vamos dar uma desfilada? Ai, vamos, vamos. Com a perna esquerda primeiro, tá? Vai, vai. Pode girar o palco. Uh! Ô, 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 carajinho do vigor! Ô, 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 carajinho do vigor! Tá tudo bem mais vigorados e vigorentos. Tudo péssimo, tá? As dicas que você deram foi péssimas. Nada funcionou. Ô, gente, como assim? Dona Yolanda tava certinha mesmo, que ela falou assim, é, vocês ficam indo nessas ideias vigorosas aí, ó. Tá dando tudo em nada. É, 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 você não sabe de nada de nada, e ainda por cima eu descobri que você não ganhou Big Brother. Ah, que pressa dessa aí? Eu quero ver a Yolanda falar na minha cara que ela tá falando por mim de trás. Quero ver no ao vivo. Vamos pegar ela também. Olha, Joel, é o seguinte, tá dando muito trabalho pra fazer esse vídeo, e eu não tenho garantia nenhuma, sabe? Me passa aí o telefone do Boninho, vai. Ô, cara, mulher, nem eu tenho esse telefone. Não é assim não, mulher. Eu fiz três vídeos pro Big Brother, né? Só chegar lá, vou fazer, vou fazer, vou entrar, não. É muita. Tá, tá, mas vem comigo. O que custava ser menos mão de vaca e me dar umas camisas aí, pô? Uma? Mas tu pediu 12, aí o último é teu. Tu tem que correr atrás, meu amor, né? É, e outra coisa, você não me ensinou a economizar quase nada, cara. Um dia cento aos olhos da cara. Não, amor, tu não queria uma aula de economia, não. Tu queria um milagre de Deus, né? Aí eu não consigo fazer, não. Eu ainda não fui santificado, glória a Deus, aleluia. Deixa eu olhar por esse lado aí, o Gil até que tá certo, pô. A gente também tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né, pô? Ô, Gil, olha aqui, você vai ficar falando as verdades na nossa cara? Vai ficar esculachando a gente? Você tá certo. Tem que fazer isso mesmo, foi uma lição pra gente. Ô. Ti, eu desculpa a gente ter duvidado de você, tá? Não! Eu acredito que a gente caiu no jogo da discórdia da Yolanda. Não deixau não! Que o Zildo vai pegar ela, meu amor! Chassol, Tadeinho, olha. Não acredito, você! Você é moa. Uncante. É, Je Sui Jesquetê. Eu sou sua fã. Ah. Então você é a tal da Jéssica, não é? Terezinha me falou de você, gata. Eu imagino que ela deve ter falado muito bem, porque a gente é super amiga, cara. Olha só, ela falou que eu sou sua fã, né? Eu sou sua fã, eu sou super sua fã. Minha fã mesmo? Aham. Tem certeza que é minha fã? Com certeza. Então prova que você é minha fã. Canta uma música minha. Ué? Que tiro foi esse? Não, não, não. Que tiro foi esse, meu amor? Até criança que não nasceu sabe. Outra, gata, outra, 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 outra. Eu vou cantar outra, mas olha só. Já saiu. Eu vou cantar outra, se você me seguir. Olha, não tem nem tamanho, ainda é chantageista, né? Sete e um, Peraida. Gata, você tem que me seguir. Sabe por quê? Eu dou várias dicas no meu Instagram. Sobre. Não, olha só, as minhas dicas, elas repercutem muito. Você nunca viu? Não. É porque você não me segue. Senta aqui que eu vou te explicar o que eu faço. Olha só. Eu sou digital influencer. E dou muitas dicas maneiras, assim. Imagina assim que você vai gravar um comercial na Suíça. Por exemplo. Como é que você sabe? Porque eu li o texto, linda. Tete! Peraí, moça! Peraí, moça! Eu, hein? Tô olhando um soco nesse olho dele. Esse cabelo dele de tamanduato. Sei lá que porra que é esse cabelo aí. Fala pra mim. E aí? Foi na feirinha? Fez tudo direitinho? Me conta. Ah, Tete. Fiz tudo errado. Como assim? Me conta. Ai, vou te contar. Depois do break. Fala lá, garota. O que é que tu fez? Mirei na feirinha. Aí tinha uns caras lá vendendo os negócios. Ai! Aí me falam, me dá piscu, piscu que eu me arro. Ah! Aí aquele calor, o calor dentro do Meia. Eu acho que eu tô em Bangu. E aqui, ó. Igualzinho aqui. Estamos juntos. E a gente já é quente, né? O quê? No mexilhão, menina. Sabe uma coisa que pega fogo? O nosso mexilhão vem calabareda. Nossa. Mas conta, mas me conta. Aí mirei no shopping, ar-condicionado. Entrei. Ah! Garota. Entrei. Tudo 80%, 50%. Olha, me baixou um espírito de duro rica. Eu tô devendo e luxando. Ai, meu pai, você comprou tudo. O quê? Agora eu bato palma pra tu. Você voltou pras origens. Tá devendo. Se você tá devendo, você voltou pras origens. Toda pessoa que se preza tá devendo um carnê, tá devendo uma loja ou tá com o nome sujo. Parabéns, Patu. Tá falando sério? Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Voltou às raízes. Voltou às raízes. Pelo amor de Deus, finge que eu fofoque. Espalha pra geral que eu sou uma mulher de verdade. Que eu sou raiz. Que eu sou do povo. Que eu bebo cerveja. Olha as coisas. Eu vou falar. Eu vou falar. Jojo, você tá no velho. Vovô. Isso aí. Ui, 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 ui. Sim. Tô falando em francês agora. Tá com a minha doença agora de francês? Porque eu ia ter no aplicativo de francês. Eu ia fazer. Comada, né? Bouchala, che. Che, cê, 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 mê, cê. Fazer feliz. Cê, né? Vê, mê, lê, pê. Aprendi em francês. Arraser. 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 Loucura mesmo. Gente. Jojo. Vê ela. Vê ela. Vê ela. Jojo, por favor, cara. Na boa. Assim, o episódio tá acabando. Então eu vim te implorar, por favor. Me segue, cara. Meu bem, não precisa se rebaixar sem blogaira. Eu já estou te seguindo, meu bem. Sério? Tô te seguindo. Ai, obrigada, obrigada. Porque assim, também é uma forma de eu me reconciliar com você, né? Sim. Porque eu te contei que lá na Bahia teve um negócio lá. Sim, tá. Tudo bem. Tudo bem, enfim. Não me bloqueia, não, tá? Não. Se você fizer alguma coisa que eu não gostar, meu amor, ou curtir alguma fotinha na imagem de eu... Não, de maneira nenhuma. Porque assim, eu vou pro teu, mas você não pode curtir o meu, entendeu? E eu já bloqueei. Eu já bloqueei. Jojotadita, jojotadita. Jojotadita, por favor. Me dá uma chance, Jojotadita. Eu estou desesperada. Dá uma chance. Ele sonha de mim, maricão, maridão. É desenhar uma roupa, vestir uma diva maravilhosa como você. Os tênis lhe dão uma chanta. Se os problemas foram resolvidos. Como o TT falou que eu sou uma mulher raiz, de fibra, pode avisar seu maridão que eu vou usar os lookinhos dele, meu amor, porque é de um cu cair da bunda, tá? Eu não creio. Eu não creio. Eu não creio. Muito as graças, Jojotadita. Muitas graças. Eu prometo que o TT vai ficar mais poderosa do que a Beyoncé. Que vai ficar igual, porque nós somos poderosas. Eu, Beyoncé e Jojô, nós somos o poder. Olha só, TT. Deixa eu te falar uma coisa aqui? Quero te convidar, galera. Eu vou começar o Junte Comigo na Suíça.